Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Já Disse Minha Meia Hoje passando pela cidade de Três Cachoeiras, quero convidar você a nos acompanhar em mais um vídeo Vamos lá! Então galerinha, estamos cruzando aí Três Cachoeiras, cidade do Rio Grande do Sul aí Cidade aí conhecida pelos caminhoneiros, pois é galera, os caminhoneiros aí que são bastante conhecidos, conhecem bastante celebrião aqui Cidade aí com bastante acessório, mecânicas especializadas em caminhão aqui no sul E... tem de tudo aí pro caminhoneiro Então galera, geralmente aqui no sul, tem sempre aqui precisando de uma manutenção Fazer algum... fazer algum reparo dos caminhões E sempre lembra da cidade de Três Cachoeiras, né? Galera aqui é montar peixinhas e... sei lá, tem de tudo aqui Adesivos... inclusive a... pra quem não sabe... a Dezac... é... adesivos aí... Fica aqui em Três Cachoeiras... a Dezac é quem faz adesivos aí pra galera do... E aí vocês já vão curtindo as imagens belíssimas aí na cidade de Três Cachoeiras Fechão muito bonito aí pela... Pelas belezas naturais O dia que não tá muito legal aqui galera BR-101 Tá bem complicadinho esse trecho ali Bracão E já cruzamos, né? Já passamos na... no município Aqui deve fazer aí na parte da região Dezac é a Cachoeira, mas no município já passamos Vou fazer um comentário referente... deixa eu fechar aqui Melhorar o áudio Vou fazer um comentário aí referente a um inscrito do canal É... deixa eu lembrar o nome dele É o... lá no canal, lá tá escrito hashtag Leme Aí ele comentou assim Não entendo um canal excelente deste E ainda com poucos inscritos E aí convida a... a galera aí a... A ajudar a divulgar nosso canal Filmagens top Então galera, vou comentando sobre isso Às vezes eu também fico pensando mesmo É... eu acho que o canal não é tão ruim assim, né? O canal tem... tem suas qualidades É óbvio que falta muito pra ser um canal perfeito Com conteúdo perfeito Com imagens perfeitas, enfim, né? Mas acho que a gente faz nossa parte ali e comenta E às vezes eu fico pensando aí pelo tempo que a gente tem em casa do canal Também não... não... O canal não cresce tão rápido assim Mas eu tô tranquilo, né? Eu tô tranquilo porque... Nunca pensei nem chegar nessa quantidade de inscritos que a gente tem hoje Portanto, também acho que poderia estar bem mais além, né? É... a gente se esforça pra isso É... acredito eu que de repente... Sei lá... Pela região onde eu faço os vídeos Pela divulgação, talvez É... não sei Sinceramente não sei o motivo aí de o canal não crescer mais rápido A gente pega... Se ficar comparando com alguns canais aí Os canais aí que bombaram em seis meses aí O canal que chegou a cem mil inscritos E o nosso aí um ano e meio dedicado Não, um ano e meio não Não faz nenhum ano e meio da dedicação do canal, não O canal tem quase dois anos Mas dedicado ao canal Um ano, um ano e pouquinho E o canal sai com três mil e quinhentos inscritos Três mil e seiscentos Então... Talvez esteja faltando alguma coisa Eu queria descobrir o que que era, né? Pra gente poder dar um up no canal Mas também não me preocupa muito isso aí É... acho que faz parte Do nosso conteúdo Faz parte aí da brincadeira Eu sempre comento aí que o canal eu criei Pra mostrar por onde andava pra minha família na época, né? E aí o canal tomou outra proporção aí Amigos foram chegando Conhecidos E aí... Que esses eram poucos, né? E aí depois Veio o pessoal de fora Gente que eu não conheço Foram chegando Foram conhecendo Foram ajudando a divulgar E... E fiquei muito feliz com isso Aqueles momentos que a gente chega num posto de gasolina Pra abastecer E chega alguém ali Querendo tirar uma foto Pra gente É... É muito satisfatório isso aí Ou a gente tá parado num posto Fazendo um almoço Marjando E aí chega lá alguém Dizendo que é inscrito no canal Que... Que... É... Sei lá Que... Comenta sobre algum vídeo E isso é muito legal Coisa que eu particularmente Nunca pensei que fosse acontecer comigo, né? Mas... Tô muito feliz aí Com o... Com o... Que o canal aí Já trouxe pra mim aí Não financeiramente Porque... Não ganhei nada com o canal ainda Né? Mas... Sem a satisfação aí Do reconhecimento aí Pelo nosso trabalho Do que a gente tá fazendo É isso aí, galera Voltando pra casa Estamos aí Sentindo Uruguai Estamos no Rio Grande do Sul Caminho de casa Ansioso Pra chegar em casa De ver a família E... É moíno Tranquilão Galera, esse trechinho aqui Tá ruim o asfalto Andar meio puxando Puxando pro agostamento Como aqui é bem tranquilo Dá pra dar umas puxadinhas Ó Como a gente vê ali O colega da frente ali Que não tem como andar É muito buraco E no lado esquerdo A gente tá mais lento Então não tem como andar Pelo lado esquerdo Né? Senão vai atrapalhar Quem tá mais rápido Certo? Não dá essas puxadinhas Pra fora assim Ó Mas... É a única forma De a gente andar aí Mais tranquilo Que imagens lindas, galera Cara, bonito aí Já convidando vocês A deixar seu comentário, né, galera Pode comentar aí Ver o que vocês estão achando Nos vídeos Né? O que que tá faltando Pro canal crescer É... Toda sugestão É bem-vinda Todo comentário É bem-vindo Eu até vou comentar Um negócio aqui Pode ser que seja isso também Alguns vídeos aí Eu fiz É... O título do vídeo Diferente Meio... E chamou muita atenção De pedir algumas pessoas Eu acredito que seja até A capa do vídeo Ou... O... 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 O título do vídeo Pode ser também Que seja o responsável Pra gente não tá crescendo Mas também vou dizer pra vocês Mas também vou dizer pra vocês Se for isso Né? A gente até pode enrolar Alguns... Uns títulos novos Alguns vídeos Mas... Coloca o que eu acho ali Na simplicidade Uma coisa que eu garante Uma coisa que eu garanto pra vocês Todo vídeo Sem exceção É feito com muito carinho Pra vocês Né? Todo Todo vídeo Quando eu começo a falar aqui É... Falo sempre pensando Num todo Nos inscritos Aqueles que não são inscritos É... A minha família Então eu faço um vídeo Pensando Nessa galera Né? Feliz que vão gostar É... É isso aí É... Um grato tão grande Tá ruim Esse trechinho da galera E é isso aí Galerinha Mais um vídeo pra vocês É... Deixar um abraço Pra alguns inscritos Deixa eu ver Mil marcações Vou mandar um abraço Pro Valdinei Soares Jamil Hipólito Magaiver Santos Dário Emanuel Juvenil Moreira Gilberto Janes Marcos Augusto Paulo Paulo Elton da Silva Matheus Costa Um abração É pra essa galera Deixa comentário Nos nossos vídeos BR Caminhoneiros 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 David André Viva na BR José Antônio Jorge Azevedo Alex Mário Melandir Brito Melandir Brito Deixa eu ver mais alguém Será que a galera Que se preocupa Comenta nossos vídeos Tá sempre nos acompanhando Robson Vieira Reginaldo Rocha Alcir da Conceição Alberto Lopes Alex Silva Jonas Gravando Grande abraço Carlos Eduardo Henrique E é isso aí Simano Artins Claudão Morales Grande abraço Pra essa galera Toda a galera Da Argentina Que nos Que comentam nossos vídeos Que nos assistem Que são inscritos Grande abraço A galera do Uruguai também Todos inscritos do Uruguai Grande abraço Pra essa galerinha aí Que sempre nos acompanha Um abraço A todos brasileiros Um grande abraço A todos Um abraço Aos inscritos do canal Um abraço A minha família Um abraço Aos meus amigos Um abraço A todos E é isso aí galera Quero Vamos despedir por aqui Quero desejar a todos Que Deus esteja abençoando A cada um Na sua casa No seu lar Na sua boléia No seu trabalho Um abraço A todos E fui Música Legenda Adriana Zanotto